Falar que tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre reuso. E a gente vai falar de uma forma bem abrangente, né, sobre todas as formas e possibilidades para se aplicar esse importante conceito no seu dia a dia. Então, bora lá! Bom, então antes da gente começar, só contar uma história bem rapidinha, né, que é curioso que o reuso é algo muito antigo, né, a primeira vez que esse termo foi utilizado foi em uma guerra, há muito, muito, muito tempo atrás. Eu me recordo de ter visto isso em um documentário sobre Lin, onde se falava sobre reuso, tá? E nesse documentário, uma parada que eu achei muito interessante é que o reuso veio de uma guerra, né, onde os soldados ali, eles já não tinham mais munição de arco e flecha, né, e o que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram as pontas das flechas para reaproveitar, né, reutilizá-las em uma outra batalha. Não se tinha tempo hábil de voltar ali para a base deles, né, e montar novas flechas ali, ou se carregar de munições para ir para frente, para ir para uma próxima batalha. Então, né, necessidades de guerra normalmente acabam fazendo com que a gente dê grandes passos evolucionários, né, e com reuso não foi diferente. Agora falando de TI, né, é curioso que TI nasceu para reuso, né, quando a gente fala de sistemas, os primeiros sistemas nasceram exatamente para que houvesse ali um reaproveitamento de funções tipicamente matemáticas no comecinho, né, então para reusar algoritmos ali de cálculos, né, se colocava isso dentro de rotinas e podia se executar várias e várias vezes, reaproveitar a inteligência daquele cálculo. Então é possível afirmar que o reuso serve exatamente para se minimizar desperdícios, para você reaproveitar o que você já colocou ali em prática uma vez. E aí uma coisa que é importante você ter em mente é que quanto mais abstrato for a implementação, o template, o que quer que você tenha feito que seja, né, que tenha um viés de reuso, mais possibilidades de reuso ele vai ter, entretanto menos utilidade ele terá, né, afinal de contas ele é muito abstrato, muito genérico, e você vai precisar fazer várias outras coisas para que, né, aquela função, aquele template tenha realmente uma utilidade bacana, tá, exemplo disso. Eu posso usar uma função para somar dois números. Poxa, eu vou utilizar muito isso em vários lugares, né, com certeza vou utilizar e utilizar e reutilizar várias vezes. Agora, ele é abstrato demais, talvez nem valha a pena, talvez eu possa usar simplesmente o mais ali entre dois números e acabou, já tem o meu problema resolvido de uma forma bem simples. Agora, eu poderia, por exemplo, somar duas classes do tipo pessoa, e o que que essa soma faria, né, ela receberia duas instâncias da classe pessoa, e ao somar, né, ele iria me retornar, por exemplo, um outro tipo, né, um outro objeto, contendo ali a quantidade de pessoas que foram somadas, a média de idade, a média de gênero, né, e por aí vai, ou então poderia até colocar ali a quantidade total de idade que eu tenho, né, no tocante de experiência, na soma daquelas classes. Então, percebeu? Quanto mais abstrato, mais eu consigo utilizar, né, como a soma dos dois números eu consigo utilizar até em vários programas, né, mas ele não é tão útil assim. Agora, a soma de duas classes, ela é muito específica, provavelmente vai funcionar em um único programa, mas ela tem uma utilidade, uma relevância maior. Agora, falando das formas de reuso, quando a gente está falando de TI, mais especificamente em arquitetura, existem muitas formas de reuso, tá? Uma delas é você criar templates. Imagina que para documentações, você pode criar templates, e esses templates podem te ajudar demais. Por exemplo, se você utilizar, como eu, né, MDL, por exemplo, né, ao invés de você ter que colocar ali uma legenda, né, criar toda vez uma caixinha embaixo de legenda, os estilos e tudo mais, você consegue utilizar, né, como esse que eu estou te mostrando agora, você consegue reutilizar esse diagrama várias e várias vezes. Você simplesmente abre ele e salva ele com outro nome. Coisa banal, né, mas ganha-se aí produtividade, porque eu estou reutilizando o meu diagrama. Você também pode reutilizar conhecimento. Como? Através de uma wiki. Você pode construir uma wiki, né, por exemplo, para o teu projeto, e essa wiki, ela já vai servir logo de cara, né, como um repositório de conhecimento. E quanto mais rico esse repositório, melhor. Por exemplo, colocando ali vídeos, áudios, né, não só documentações escritas, mas pequenas dicas e muito mais ali que você possa adicionar para se transformar em uma base de conhecimento. O reuso de conhecimento é algo muito poderoso. Outra coisa que você pode reutilizar quando a gente está falando de arquitetura são componentes arquiteturais. Componentes de log, de cache, de fila, né, então você pode criar, né, ou trazer para a tua companhia, para o teu projeto, para a tua empresa, componentes arquiteturais que possam ser utilizados por mais de um projeto, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho mais para frente sobre como reutilizar esse tipo de componente, como fazer uso, né, dessa prática, né, de uma maneira mais eficiente. Bacana? Então aguenta aí, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Quando a gente está falando de infraestrutura, também é possível se ter reuso. principalmente quando a gente trabalha com microcomponentização, né, a gente está falando ali de containers, né, você consegue fazer com que o seu container escale automaticamente, tanto na vertical quanto na horizontal. Isso também é uma forma de você reutilizar, aí nesse caso, recursos de infraestrutura, tá bom? O programador também pode conseguir fazer reuso de recursos de infraestrutura através da programação, tá? Por exemplo, fazendo uso de padrões de projetos combinado. Exemplo, utilizar um flyweight com um singleton. E se você gostou dessa ideia, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo mostrando como se faz essa aplicação, dessa combinação de padrões. Deixa aí nos comentários falando eu quero. Só isso, a gente já vai entender que você curtiu a ideia e a gente vai fazer um conteúdo sob medida para você explicando como fazer isso, tá? Mas esse conjunto de padrões, né, ele pode fazer com que você economize recursos de memória. Uma vez que eu vou instanciar uma única vez e vou apontar para esse elemento em memória, para esse recurso em memória, toda vez que eu precisar de uma nova instância dele. Exemplo disso, um documento Word, por exemplo, um documento de editores de textos modernos, na verdade, nesses primeiros que se tinham ali, formatação e etc., ele já fazia o uso dessa combinação de padrões para que fosse possível carregar na época, com tanta limitação de memória, livros muito grandes, tá? Então ele consegue, através do reuso de caracteres que estão em memória, carrega uma vez só aquele caractere e cada vez que for necessário renderizar ele, utilizar ele, você aponta para aquela posição de memória, né? Então é um padrão de projeto, uma combinação de padrões de projetos que fazem com que você consiga ter reuso. Ainda na programação, é possível que você projete a sua aplicação para que tenha um alto reuso. Por exemplo, você pode pensar em microserviços. Microserviços que sejam bem planejados, bem projetados, né? Eles certamente poderão ser utilizados para mais de um ponto do seu sistema ou até mesmo para mais de um sistema. E existem muitas aplicações de reuso quando a gente está falando de programação, propriamente dito, tá? Não só como a gente acabou de falar, né? Em relação ao uso de padrões, mas também usando os recursos da própria linguagem de programação que você estiver aplicando. Por exemplo, você pode fazer o uso da herança. A herança vai te possibilitar trazer de uma classe pai tudo que ela já tinha para a classe filho. Toda a inteligência, toda a implementação, você faz uma vez só, né? E na herança, você reaproveita toda aquela codificação. Você consegue fazer isso também fazendo o uso de classes abstratas. E aí, quando você faz com classes abstratas, você leva isso a um outro patamar. Por quê? Porque com abstrações, né? Você consegue, inclusive, colocar mais de um nível de abstração. E embora se tenham muitos exemplos acadêmicos, né? Do tipo, ah, eu construo uma classe chamada carro. E aí eu herdo dessa classe carro, por exemplo, né? Dois modelos específicos ali, por exemplo, em Fusca e em um Chevette, né? Carros antigos aí. Então eu poderia herdar, né? Da abstração carro, dois tipos de carro. E a partir daí, eu poder especializá-los, né? Através de um padrão, uma Factor, por exemplo, né? Mais um padrão de projeto, né? Você poderia usar o Factor Method ou o Abstract Factor para construir as suas classes, né? Fazendo o uso das abstrações. E aí, nesse caso, né? O que você tem de comum para todos os tipos de carro, você coloca na classe carro. E aí, o que você tem específico do Fusca ou do Chevette, você coloca nessas outras duas classes. E aí, caso você tenha curtido esse conteúdo, ele vai ter continuação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre exemplos reais de aplicação de reuso no mercado. E a gente também vai trazer algumas dicas para ajudar você a aplicar reuso de uma maneira extremamente eficiente. Bacana? E não esquece aquele like maroto, porque ele ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos como esse para você. Bacana é aqui! Super abraço! Até a próxima!